Muitas vezes na nossa vida podem surgir problemas, mas nós devemos acreditar que todos os problemas têm uma solução, porque Deus é a solução. Pensando nisso, o professor Masaharu Taniguchi fez uma oração, e agora nós trazemos ela para você. Se você precisa receber uma orientação divina, se você tem um problema que você não sabe como resolver, ore dessa forma. Para receber a orientação divina, neste momento, torno-me um como o Espírito Universal onisciente. Em quietude profunda, ponho-me em contato com o ser onisciente. Nele está a fonte de minhas ideias. O Espírito Universal que vive em mim sabe qual é o melhor procedimento para minha atual circunstância, Mesmo que meu consciente não saiba como proceder, o Espírito Universal que habita o meu ser o sabe perfeitamente. Por isso, dirijo-me ao Filho de Deus, que é minha essência, e lhe digo, escolha o melhor meio para este empreendimento. Realize-o com a ideia e depois no mundo concreto. Partindo do invisível, quando da existência verdadeira, passo pelo mundo da mente e finalmente chego ao mundo concreto. Oro confiante na orientação do Espírito que existe em mim. Deus, fazei todos os fatos em que estou envolvido transcorrerem sem empecilhos. Fazei com que todos os meus empreendimentos contribuam para a prosperidade e bem-estar da pátria. Fazei com que hoje, como sempre, eu possa agir com sabedoria e perspicácia. Sei que todas as ideias que me ocorrem para solucionar o problema em questão serão adequadas. Sou capaz de tomar medidas adequadas dos momentos adequados. Estou sempre sob a orientação divina, mesmo quando não a conscientizo, pois meu destino está entregue nas mãos de Deus. Confio plenamente em Deus e Ele concretiza meus desejos. Meus projetos terão êxito, infalivelmente. Meus empreendimentos serão bem-sucedidos, infalivelmente. Jamais perderei a coragem. O sucesso dos meus projetos já é realidade no mundo da mente. Agradeço a Deus por mais esta bênção. Então, essa foi a oração para receber a orientação divina. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.